Ah, esse é no museu, né? É no museu? E esse museu existe, né? Ou foi fabricado pelo SBT? Não, deve existir, claro. É claro, deve existir. É o museu da hoje, hein? É, eu não conheço esse museu, não. Quem é essa Maria Bonita? Quem é? Olhe, as mãos não são de... como... Pé, sim... Não parecem de... Pé verdadeira, viste? Ah, ah. Hein? Que incrível! Um, ô, sete luz... Tchau, tchau, tchau! Ai, eu sou do teu hósca. Hum. 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 É doido. Você não lembra que era mó, você estava muito louca. Ah, meu Deus. Ah, que legal. Um. Que legal. 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 Não é possível, não é possível.